Música Nutri, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, quero te agradecer por participar do projeto, vai continuar né? Vai continuar Firme e forte como sempre né? Nós sabemos que agora Nutri, com essa pandemia, temos que nos alimentar direito e muitas vezes a tarde ninguém gosta de estar fazendo janta Sim, sim E eu queria que você nos desse dicas de opções de lanche no jantar Mas eu queria começar com uma, eu estou sabendo que você trouxe um lanche natural e um que não é Conta pra gente É, exatamente Assim, nós temos ali duas opções, um sanduíche natural e um sanduíche mais gorduroso Então se nós pudermos dar preferência sempre por esse natural É sempre ali mais saudável né? Ter ali a saladinha, ter a folha dentro desse sanduíche Ter ali uma cenoura ou então um tomate, uma proteína né? Garanto que vai ser muito mais saudável do que esse lanche aí cheio de gordura Eu trouxe também outras opções de jantar Tá? Então de repente assim, ai Gabi eu não gosto de comer o arroz com feijão Que eu como no almoço O que eu poderia estar fazendo? Pode fazer uma torta integral de liquidificador que é super rápido, prático né? É rapidinho, ele tá feito e fica uma delícia É, tem ali bastante caldos que dá pra fazer também De, por exemplo, de mandioquinha com frango né? Ou de mandioca com couve Bem interessante, um omelete mais recheado Que também fica uma delícia né? Ou então ali, outra opção de lanchinho É a gente trocar o pão O pão de forma pelo pão sírio por exemplo Que acaba sendo bem diferente ali Dá pra gente pôr ali bastante salada A proteína que fica bem saudável também Outra opção é ali Macarrão de abobrinha Macarrão de palmito Que também tem pouquíssimas calorias E acaba sendo muito, muito gostoso Mas eu sei muito E parece que a gente come Por exemplo, você viu aquele lanche no comecinho né? Você olha e fala Ai sim, aquela batata frita Mas tem que mudar né? Isso, assim ó Aquele lanche Comer ali uma vez A cada um determinado tempo Não vai te trazer prejuízo Mas se você tiver ele ali De repente Várias vezes na sua semana Isso não vai ser interessante né? Vai ter muita gordura Pode acarretar aí problemas no colesterol Além ali de obesidade né? Então A gente A nossa vida é feita de escolhas Com a alimentação não é diferente Nós precisamos fazer escolhas Então fica a dica aí pra você De lanches saudáveis né? Não adianta querer aquela batata frita Depois a gente fica com peso na consciência E a hora que eu vi aquele omelete lá Eu falei Nossa, parece um rucambola de queijo presunto Mas não Mas é um omelete que dá pra variar também né? Exatamente Inclusive o recheio né? Dá pra gente pôr ali de repente um queijinho mais branco Que tem menos gordura Ou então de repente uma ricota e um espinafre Que também fica legal A gente faz ele emolado É bem diferente Então aí não gosta da janta, do arroz e feijão? Tem como ficar menos na cozinha né? O omelete é fácil de fazer Exatamente O pão sírio também O pão sírio ele é menos calórico do que o pão francês? É, na verdade assim Porque a gente tem menos né? Menos dele Porque ele é bem levinho Entendeu? Bem levinho Então a gente acaba consumindo ali Em gramas ali a quantidade é menor Então você que tem dificuldade aí de fazer o seu jantar De uma forma que seja saudável né? Procura fazer aí essas dicas durante a semana Pra ir sempre variando Não ficar na mesmice E conseguir sempre ter uma alimentação mais saudável E se tiver alguma dúvida também A nossa nutricionista Gabi Tá pronta pra atender Telefone todos os dias Conta pra gente Sim, sim Quem tiver aí alguma dúvida Ou então quiser entrar em contato Fico à disposição Quero te agradecer pela parceria Que Deus continue te abençoando né? Conservando esse corpo macré Porque toda nutricionista tem que É uma exigência Mas que Deus te abençoe tá bom? Muito E que nós continuamos aí Muito tempo né? Mas antes de terminar Nós tivemos três meses de projeto aí E nós tivemos um resultado legal Apesar de tudo isso O marido dela teve covid Ela teve que ficar ausência Umas duas semanas né? Mesmo assim Ela conseguiu eliminar o peso Parabéns Kelly Seu resultado foi excelente Conversamos hoje que é pra continuar assim Que ainda vão ter resultados ainda melhores Antes de terminar né? Ela perdeu quatro e... Quatro quilos e duzentos É... não é assim muito Mas é muito importante Perdendo devagar? Com certeza Com certeza é importante perder devagar Porque se a gente acaba perdendo muito rápido Significa que nós estamos com restrição excessiva E isso pode voltar aí Depois que a gente voltar a comer normal Que a gente tava acostumado É isso Esse peso pode voltar Ou até dobrar Por isso que a nutricionista bate sempre na tecla Reeducação alimentar Exatamente Um pouquinho por vez Mas sempre Exatamente Né? Kelly parabéns Você foi sucesso Tá indo na academia Porque tem... né? Tudo é um processo Com certeza Não faltou da nutricionista Vai na academia Vai na acupuntura Vai na massagem Né? Tá sempre ligadinho aí Isso é muito importante Porque não é uma coisa só Que emagrece É... né? É a... O conjunto É o conjunto, né? Exatamente E parabéns a você Né? Que apesar de toda essa pandemia E tá conseguindo aí Né? Fazer que as pessoas se... Tenham consciência E falam Não, tenho que parar de comer Vamos fazer uma alimentação saudável Obrigada, tá bom? Imagina Eu te agradeço Né? Kelly parabéns Mais uma vez E fica aí A dica de saúde pra você Não sabe o que comer à noite Ó Opções de lanchinho pra você Música 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 Música